Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha Galerinha, mais um item limited, galera, que é o GC, galera Galera, esse item já está disponível aqui, galera, certo? Esse item, eu já trouxe um vídeo sobre ele, galera Galera, o que aconteceu? O jogo foi fechado, entendeu? Aí, agora o criador liberou lá Era 415 cópias, mas ele liberou mais 100 lá, ele falou Então, você 515 cópias, beleza? 308 pessoas pegaram, aqui vocês estão vendo Mas quem quiser, tá tentando pegar esse item aí Ainda tem uns 200 cópias ali, beleza? Pra pegar esse item aqui, nesse mapa aqui, beleza? Vocês tem que finalizar o mapa, certo? Finalizando o mapa, vocês ganham o item Mas galera, é meio demorado aí, difícil, galera É bem difícil mesmo, pra pegar esse item aqui Pode ver que só 300 pessoas pegaram, entendeu? É difícil de pegar Mas galera, quem quiser, tá tentando pegar aí Eu vou deixar o link do item aí na descrição e o link do mapa Beleza, galera? Então é isso aí, galerinha Quem gostou do vídeo aí, galera Deixa o like, se inscreve no canal Valeu, pessoal, até a próxima Fui, adiós e tchau!